As pessoas que têm diagnóstico já da síndrome gripal leve, que têm orientação por parte da estratégia da saúde, o profissional de saúde de ficar em casa, porque é uma situação que não tem gravidade e já tem diagnóstico de coronavírus, a orientação é que fique na quarentena, são os 14 dias, e que os familiares também permaneçam nessa quarentena. Inclusive, a gente está agora, nesse momento, tentando ver como é que vai proceder para os familiares que têm direito a ficar 14 dias em casa e que ainda algumas empresas estão solicitando atestado de 14 dias. Significa que é um problema que a gestão precisa resolver em função de que se aquela pessoa precisa ficar em casa, ela se deslocar para um lugar para pegar atestado, se ela é portadora do vírus, ela vai estar conduzindo o vírus. Então, a orientação é que essas pessoas fiquem em casa e sempre em contato com o profissional de saúde para que monitore o caso que está em quarentena por 14 dias, por ser considerado um quadro leve. Legenda por Sônia Ruberti